Oitava rodada do primeiro turno da Superliga, 3x2 para o Cruzeiro naquela oportunidade, com 15x13 no set decisivo. O jogo aconteceu no ginásio do Minas Tênis Clube. O aquecimento está encerrado, vamos então às duas escalações, vamos saber como vem para a grande decisão Cruzeiro e Minas. Aqui na tela do Sport TV 2, começando pelo Cruzeiro. O levantador é o Cachopo, número 14, o primeiro central é o Leroux, camisa 10, número 11 é o Rodriguinho Ponteiro. O segundo ponteiro é o Sander, número 15, o segundo central 12, Isaac e o oposto, Evandro, número 8. O líbero é o Serginho, 17, Luan Weber, Éder, Levi, Leozinho, Sandro, Robert, Bauer e Felipe são as opções do Marcelo Mendes. Do outro lado da rede, o Minas, do levantador Marlon, número 4, Flávio, central, número 13, Honorato, ponteiro, camisa 7. O outro ponteiro é o Bob, número 11, o segundo central é o Pingo, 17 e o oposto, Felipe Roque, número 18. O Minas utiliza dois líberos, o Rogerinho, número 12 e o Mike, 15. E as opções do Neri Tambeiro, o Elian Estrada, número 2, o Davi, o Vink, o Lucas e o Pia. Esse o Minas para essa decisão da Copa Brasil. Dupla de arbitragem para esse último jogo da competição. Primeiro atro, o atro de cima é o Paulo Bial e o Patrick Basso é o segundo atro, o atro de baixo. Boa sorte, bom trabalho aos dois, lembrando que teremos o desafio na decisão da Copa Brasil, como aconteceu ontem nas partidas de semifinal. Mais uma vez, convido você a participar conosco, a interagir através do Twitter, hashtag Vôlei no EsporteV, está aí na tela. A Maria Silvia por aqui, também o Gustavo Silva, a Mila Esteves, Marcelo Parpinelli, Cecília Pires, também a Marta. Participação intensa e muito bacana da galera de casa. Muita gente aqui citando a tragédia em Brumadinho e como é bom a gente ter dois times de Minas fazendo a decisão. E aí a última corrente dos jogadores do Cruzeiro, agradecendo o carinho aqui da Luciana Marini, também da Gislene Lopes, do Vinícius Aguiar. E nós vamos para a apresentação dos jogadores na quadra. Cruzeiro que conquistou a Copa Brasil nos anos de 2014, 2016 e 2018. Jogadores do Minas sendo chamados à quadra. Aí o Felipe Roque no detalhe, passando também o Pingo, que é o Cleide Nilson, o Líbero Mike. E agora os jogadores do Cruzeiro sendo apresentados. Aí o Pingo no detalhe, movimentação do Evandro, também do Sander. E o Marcelo Mendes, sempre concentrado, ele que dirige o Cruzeiro pela décima temporada seguida. 54 anos tem o Marcelo Mendes. E aí o Marlon, experiente levantador do Minas. E a gente observa o Mike na quadra, Carlão, e o primeiro saque será do Cruzeiro. É, já a opção do Neri de mantê-lo, né, direto em quadra. Mas, obviamente, que ele tem também o Rogerinho. Enfim, isso durante a partida, ele pode fazer a troca que ele quiser. O primeiro saque será do Leroux. O Leroux que, pelas estatísticas da Superliga, é o quinto melhor sacador da competição. O Leroux tem 17 aces na Superliga no Campeonato Brasileiro. Tudo pronto, vai começar a decisão da Copa Brasil. Vamos curtir, Cruzeiro e Minas. Saca bem o Leroux, saca pra cima do Bob. Levantamento é do Honorato, Felipe Roque na diagonal. A bola vai direto pra fora. E o primeiro ponto é do Cruzeiro. Já entrou quente o primeiro saque do Leroux. Já subiu um triplo ali na frente do Felipe Roque e ele atacou pra fora. Vai de novo o Leroux, 29 anos, 2 metros e 9. Jogou pro alto, solta o braço, bola direto na rede. Primeiro ponto do Minas na grande decisão, tudo igual a 1. Meritambeiro no detalhe, vai pro saque o Bingo, 2 metros e 11, 20 anos. Segunda temporada dele na equipe adulta do Minas. Recepção perfeita do Serginho. Cachopa na pipe. Rodriguinho não define. Contra-ataque do Minas com o Honorato na entrada de rede. Bate no bloqueio. Sander cobre. Cachopa na saída de rede. Evandro bate no bloqueio, vai embora. Segundo ponto do Cruzeiro. Hashtag vôlei no Score TV. Por aqui o Ricardo, também o Gustavo Silva. Ricardo Takemoto, Jéssica Almeida. E no saque o Cachopa. Saco flutuante pra cima do Honorato. Marlon pelo meio. Flávio não definiu. Teve defesa do Rodriguinho. Vem Evandro de novo. Na diagonal ele joga pra fora. Dessa vez errou o Evandro. Carlão, tudo igual, 2 a 2. Ele puxou demais essa diagonal, né? O Marcelo Mendes estava ali próximo. Já apontou uma possível bola dentro. Vamos dar uma olhada de novo na repetição. E foi fora a bola. Sacando o Felipe Roque. Saca o oposto do Minas. Que pancada! Bola boa! Esse do Felipe Roque. E o Minas passa à frente. Faz 3 a 2. Essa tem que ser uma constante do lado do Minas, né? Muito agressivo. Muito agressivo no saque. Coragem. E tentar minimizar os erros. Diga, Lívia. Não, só lembrando que existe a possibilidade de pedir o desafio. Naquela bola que o Cruzeiro atacou pra fora. O Marcelo Mendes perguntou pros jogadores. O Sander queria o desafio, mas a comissão técnica achou melhor não pedir. Lívia Laranjeira com os detalhes na quadra. O Felipe Roque sacou bem mais uma vez. A bola voltou de graça e o Flávio definiu o contra-ataque. Chegando com tudo o Flávio. Já marcando o seu primeiro ponto. Passa na mão. O Marlon tem arriscado bastante essa primeira bola. Terceiro saque consecutivo do Felipe Roque. Soltando o braço. Serginho na recepção. Cachopa na maior distância pro Evandro. Bate no bloqueio e vai embora. Bom levantamento do Cachopa. Invertendo da saída pra entrada. Olha a repetição. Olha onde pegou essa bola o Cachopa de uma linha pra outra. Dura que foi o Evandro também. Foi pra cima do Flávio, né? O Flávio tava chegando inteiro. Precisão no levantamento do Cachopa. Muita força no ataque do Evandro. Aí a linha de recepção do Minas. E o papo do Rodriguinho com o Serginho. Três cruzeiro, quatro Minas. Primeiro sete vai pro saque o Sander. Saca bem o Sander. Recepção do Bob. Gabi Marlon na saída de rede. Felipe Roque. Uma pancada na diagonal. Pra cima do Cachopa. Quinto ponto do Minas. Felipe Roque começou muito bem no primeiro sete. Como foi ontem contra o Taubaterra, né? Muito agressivo no ataque, nos contra-ataques. Deixar essa diagonal pro Canhoto é muito perigoso. O Cachopa tava um pouco antecipado. Sacando o Honorato. Saque flutuante bem acelerado. Falhou o Sander. Que começo do Minas abrindo 6 a 3. Segundo ponto de saque do Minas. Teve um do Felipe Roque que tá no vídeo. E outro agora no chapado do Honorato. Mais um saque do Honorato. Sander na recepção entregou na mão do Cachopa. Rodriguinho larga, tem bloqueio. Serginho cobre. Cachopa de manchete. Evandro bota pra baixo. Quarto ponto do Cruzeiro. Evandro tá chegando com tudo nessa bola, né? Teve um choque ali no deslocamento do Flávio. Ficou no simples o Bob. Contra o Evandro, nada a fazer. Hashtag vôlei no EsporteV. Por aqui o Marcelo Bueno de Tatuí. Está de São Paulo. Rosana Passador também por aqui. Ivan Godinho, Clinsman Soares. Muito obrigado pelo carinho. Sacando o Isaac. Pancadaça pra cima do Mike. Grande recepção. Marlon pro Bob. Na diagonal. Bob entra rasgando o sétimo ponto do Minas. Que trabalho do Mike. Você tá vendo aí, Carlão? Tem uma situação, né, o Bruno? Esse saque-viagem é uma defesa, né? E o Mike, na defesa, é um espetáculo, né? Ele sempre amortece muito bem. A pancada no ataque. Ele consegue segurar a bola. Impossível contra-ataque. Agora ele entregou na mão. Tá preocupado o Marcelo Mendes. Saca o Flávio. Recepção do Sander. Cachopa na entrada de rede. Rodriguinho. Pra marcar o quinto ponto do Cruzeiro. Jogo começando em altíssimo nível. E o Rodriguinho marcando mais um ponto para o Cruzeiro. Decepção do Honorato no fundo da quadra. Vai pro saque o Evandro. Campeão olímpico o Evandro. Trinta e sete anos, dois metros e sete, fazendo a sua terceira temporada com a camisa do Cruzeiro. Saca pra fora o Evandro. Oitavo ponto do Minas. Esse é o terceiro erro nesse primeiro set do Cruzeiro. O Minas só cedeu um erro até o momento. Saque do Marlon. Grande saque do Marlon pra cima do Sander. Evandro busca. Bola de graça. Pingo pra definir. Nono ponto do Minas. E o Sander tá sofrendo no passe, Carlão. O saque tá fazendo a diferença, né? Agora uma pancada rápida. Ele deixou passar, Bruno. Fica complicado. Quando a bola vem com muita velocidade, fica difícil de segurar. Ele tem que proteger. E pede tempo o Marcelo Mendes, porque o Minas dá uma disparada. E o Marcelo Mendes ali orientando de forma correta, né? Porque o que tá acontecendo? O saque do Minas tá em cima do Sander pra queimar e tirar ele da pipe. Recado pra gente aí. Caravaggio no Sport TV. Nova Veneza. Galera de Nova Veneza aí. Bacana. O Brasil inteiro tá ligado. Em Douglas Silva. No Recife. Finádia Pedrotti no litoral gaúcho. E o Marlon sacando bem pra cima do Rodriguinho agora. Cachopa faz a inversão. Evandro. Começa bem o oposto do Cruzeiro. Bota mais uma no chão. Evandro. Tirando aquela bola que ele errou ali na diagonal, na saída de rede. Tá sobrando o Evandro. Também o Júlio César Souza em Teresina no Piauí. Participando com a hashtag vôlei no Sport TV. Muito obrigado pela participação. Saca o Rodriguinho. Pancada no viagem. Mike entrega na mão do Marlon. Pingo pelo meio. Que defesa do Evandro. Vai o Evandro pra atacar. Agora errou. Buscou a diagonal. Jogou pra fora. Décimo ponto do Minas. Talvez essa bola não fosse a ideal dar pro Evandro no contra-ataque. Ele tinha acabado de defender. Sacando o Bob. Pancada no viagem. Grande saque do Bob. Voltou de graça. Bob no levantamento pro Felipe Roque. Bola boa. É ponto do Minas. O Minas tá jogando demais nesse primeiro set, Bruno. Impressionante o que tá sacando. Houve até um erro aí porque o Marlon não pode tocar nessa bola. Essa bola não é do levantador. A gente viu na repetição. Bola dentro do Felipe Roque. Começa muito bem. Sobretudo no saque. Vai de novo o Bob. 34 anos, 2 metros e 1. Solta o braço. Recepção do Sander. Cachopa empinando pro Evandro. Defesa do Marlon. Mike de manchete. Vem o Bob do fundo. Jogou pra fora. Sétimo ponto do Cruzeiro. Agora o Minas teve mais uma oportunidade. Olha a defesa do Marlon. Mike levantando de manchete. E o Bob exagerou. Foi um bom levantamento, né? Quem saltou com ele ali foi o Cachopa. Alguém tem que cantar essa bola. Não dá pro Bob visualizar. Ele vem ligado no levantamento. Saque do Leroux. Essa bola não volta. Dá mais um grande saque do francês. Oitavo ponto do Cruzeiro. E o Leroux mostrando que o saque definitivamente é uma das especialidades da casa. Uma pancada, né? Um verdadeiro tiro. É o primeiro ponto de saque do Cruzeiro nesse primeiro set. E quem para agora é o Neri Tambeiro. O que é de quem? Olha pra gente não dar bobeira. Não, já tá definido. Tá? Então, se a gente dá ponta ali, tenta arredondar no meio. Não tenta dar um passear numa porrada dessa. Dá uma mais de segurança. Pra gente poder trabalhar tão bem nas bolas altas, tá? Tem que ver quando o Cachopa estiver na rede, sair pra estourar em cima dele. Não pode sair pra cima do meio. Tá? Você curtindo a grande decisão da Copa Brasil aqui no Canal Campeão. Hashtag vôlei no Sport TV. A Malu de Goiânia tá por aqui. Também a Nelma Regina, Eunice Eckert, César Eduardo. E no saque mais uma vez o Leroux. Soltando o braço. Bola pra fora. Ficou uma dúvida ali, né? Marcelo Mendes tá querendo pedir, mas olhou pra comissão técnica. Dá uma visualizada na repetição. Fora bola. É a vez do Pingo. Joga pro alto o Pingo. Solta o braço. Joga muito pra fora. Nono ponto do Cruzeiro. Não. 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 Sacando o Cachopa. 23 anos, 1,85m. Saca bem pra cima do Honorato. Felipe Roque chega. Bola que volta de graça pra quadra do Cruzeiro. Cachopa pelo meio com o Isaac. Reação cruzeirense. Cai pra dois pontos a vantagem do Minas. A reação tá partindo do saque, né? Minas agrediu no início. Fez a diferença aí. A tentativa do Felipe Roque exagerou no levantamento. O Isaac não quis saber. Saca mais uma vez o Cachopa. De novo no Honorato. Recepção de toque. Marlon pro Felipe Roque na diagonal. Décimo terceiro ponto do Minas. Levantamento do Marlon. Primeiro passe antecipado de toque. Que fez o Honorato. Facilitou a distribuição do Marlon. Muita velocidade pra saída de Reis. Vai o oposto. Felipe Roque pro saque. Treze Minas. Dez Cruzeiro. Primeiro sete. Vale o título da Copa Brasil. Saca pra fora o Felipe Roque. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui a Lili Benatti. Danley. O Richard. Também o Leonardo Ross. Galera participando. Torcida tá bem dividida aqui na hashtag. Saca o Sander. Recepção do Mike afastada da rede. Bola pro Felipe Roque. Joga pra fora o Roque. E o Cruzeiro chegou de vez, hein? Cai pra um a diferença. Vamos explicar. Antes o Cachopi pegou uma bola aqui. A bola também girou. E o esforço do atleta tem que premiar. Não, não, não. Foi boa, foi boa, foi boa. E o Evandro já botando aquela pressão básica no Paulo Bial. Experiência, né? Faz parte do jogo. Saque pra fora do Sander. Décimo quarto ponto do Minas. Jogo equilibradíssimo nesse primeiro set. Todos os fundamentos. Seis erros pro lado do Cruzeiro. Cinco pro lado do Minas. Apenas um saque. O Minas tá levando vantagem. Saque flutuante do Honorato. Recepção do Sertinho na mão do Cachopa. Na Pipe. Sander bota pra baixo. A jogada destacada por você, Carlão. A especialidade do americano, a Pipe. No início do set, Bruno. Até que eles conseguiram tirar um pouco. Sander desconcentrou ali no passe. A gente viu que chegou um duplo. Mas é muito difícil marcar ele nessa bola. Tá no saque o Isaac, 28 anos, 2 metros e 8. Nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Campeão Mundial Juvenil em 2009. Saca pra fora o Isaac. Mais um erro de saque na partida. Sander no detalhe pra você. E no saque o Flávio. Recepção de toque do Rodriguinho. Cachopa na saída pro Evandro. Aliviou a defesa do Marlon. Flávio no levantamento. Felipe Roque. Desperdiçando mais um contra-ataque o Minas. Deserro do Felipe Roque. Tá se precipitando um pouco. Em alguns momentos ele chega inteiro na bola. Tem que aprender a trabalhar. Ele tinha todo o espaço na paralela. O Rodriguinho ficou curto na marcação. Mas o canhoto Felipe Roque exagerou. Concentração do Evandro no saque. Ele joga pro alto. Solta o braço. Grande recepção do Bob. Marlon pro Bob. Na entrada de rede. De defesa do Serginho. Cachopa levanta. Vem Evandro. Defesa do Mike. Toque na rede. Do bloqueio. Toque do Pingo. Ponto de empate do Cruzeiro. Tudo igual. 15 a 15, Carlão. Que defesaça do Serginho, hein, Bruno. Tá ele no vídeo. Ele é um exemplo. Tanto pro Mike como pro Rogerinho. Super campeão. Maior vencedor da Superliga com nove títulos. Três deles com a camisa do Minas, né? Vai pra mais um saque. O Evandro. Sempre no viagem. Agora na rede. Mas é aquilo que nós falávamos na abertura da transmissão. É a característica do Cruzeiro. Saque forçado o tempo inteiro. Correndo esse risco. E agressividade. Porque tem um ataque muito forte. Contra-ataque também sempre preciso. É o que tá acontecendo agora. O Minas passou a errar um pouco mais no saque. Mas não tá tendo paciência nos contra-ataques. Saque do Marlon. Saque mais curto. Serginho na mão do Cachopa. Leroux. Fica no bloqueio. Funciona o bloqueio do Minas. Parando essa bola de primeiro tempo do Leroux. Primeiro ponto de bloqueio desse primeiro set. Olha que ajuda do Bob. Maravilhosa ali. O Pingo é muito importante. Essa ajuda de quem tá na base. Mais um saque do Marlon. Que bola duvidosa, hein? Arbitragem marca a bola fora. Décimo sexto ponto do Cruzeiro. Diga Lívia. Vai ter inversão 5-1 na equipe do Cruzeiro. Luan e Sandro empadra pra saída do Evandro e do Cachopa. Obrigado a Lívia Laranjeira. Vai pro saque o Rodriguinho. Quinta temporada do Rodriguinho no Cruzeiro. Ele que foi revelado no Fluminense. Saque viagem do Rodriguinho. Uma pancada pra cima do Mike. Honorato de manchete. Bola pro Bob. Que bola do Bob. Essa bola que vem por trás da cabeça, Carlão. E ele conseguiu um ângulo na pequena diagonal. Uma bola muito difícil, mas ele levou vantagem porque acreditou, acelerou o braço. Olha aquele levantamento do honorato de manchete lá do fundo. Perfeito, Bob. Aí o Bob no saque. Agora comete o erro. Joga na rede. Décimo século ponto do Cruzeiro. Essa aqui é boa, hein? Hashtag Vôlei no Sport TV. Eliana Bichara. Torcida dividida. Eu torcendo pro Cruzeiro. E o maridão torcendo pro Minas. Valeu, Eliana. Faz parte. É que vence o melhor. Mas não vamos brigar aí, não, galera. Sacando o Lehu. Mais um grande saque do Lehu. Marlon com uma das mãos. Pingo não definiu. Contra-ataque do Cruzeiro. Luan Weber. E defesa do Mike. Felipe Roque larga. Sandro defende. Lehu levanta. Luan Weber de novo. Tem bloqueio pra cima dele. Isaac cobriu. E bola pro Sander. Empurrou. Marlon defendeu. Tá em jogo. O Norato vai disputar lá no alto. Ficou difícil pra ele. Ponto de empate do Cruzeiro. Depois de um bom rali. Tudo igual. 18 a 18. E o Minas precisa melhorar um pouco mais. Principalmente nos contra-ataques. Um pouco mais. O Felipe Roque já teve algumas oportunidades. A gente viu essa disputa aí. Uma bola esquisita até. Não sei se foi a bola que tocou na rede. Ou foi o Isaac. Enfim. Bruno. Sim, Lívia. E esse time do Minas que é muito jovem, né? O Marlon conversando muito. O Carlão comentava dos erros do Felipe Roque. O Marlon o tempo inteiro conversando, orientando o oposto do Minas. E aí a sensibilidade dele também, né? Carlão repetindo o levantamento pro Pingo. É, os dois centrais deles, tanto o Flávio como o Pingo, foram muito bem. Foram até uma válvula de escape com passe na mão, né? Deu pro Marlon acelerar, né? Criar umas jogadas mais rato. Jogar na maior distância. Porque o central é muito importante pra segurar o central adversário. Saco flutuante do Pingo pra cima do Sander. Sandro levanta. É pro Sander. Bate no bloqueio. Serginho cobre. Sandro repete pro Sander. Fica no bloqueio. Desce Sander. 20º ponto do Minas. A porta tá fechada. Sander tá muito bem marcado nesse primeiro set. Não tá conseguindo crescer. Foi pra cima do Felipe Roque. Olha que tocaço que ele tomou. Sem nenhuma chance de passar. Belíssimo ponto de bloqueio do Felipe Roque. Segundo ponto de bloqueio do Minas nesse primeiro set. Hashtag vôlei no Sport TV. A Luane na torcida pelo Minas. Viviane Pugliese. Antônia Ferreira. Lembrando que hoje é aniversário do Maurício. Grande levantador. Maurício Lima, bicampeão olímpico. 51 anos de idade. Luan Weber na paralela. Que bola. Vibra muito o Luan. Luan que estava no voleibol turco na equipe do Belê de Espor. O Luan foi campeão da Superliga B com o Juiz de Fora em 2012. Jogou também no SESI, no Caloas, Maringá, Montes Claros. É um jogador muito agressivo. Entra com muita disposição. Tá aí o Luan no saque. Pra cima do Bob. Bola de graça. Sander! E olha que essa bola não tinha caído, hein? Impressionante o Mike. Mas o ponto é do Cruzeiro. Para o jogo no Itambeiro. Precisa parar, né? O Minas começou a dar uma aplaudicada, uma vacilada na sua linha de passe. Tá dificultando em alguns momentos. Precisa ter um pouco mais de consciência e tranquilidade nos contra-ataques. Volta a repetir. Um, vai levantar. Tá? Bota uma bola um pouquinho mais alta pro Rock do que o normal. Né? Capricha nas bolas de transição. Tá? Um pouquinho mais de carinho, cara. Agora o cara lá não tá forçando. Porra, nós temos que segurar em saque. Se a gente não passar em saque, nós vamos passar depois os outros. A gente bota uma frente. Vai e larga a saque. Vai agora, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 20x20 é o placar. Primeiro sete vale o título da Copa Brasil. E você ligado aqui no Canal Campeão. Janaína Brito. Hashtag vôlei no Sport TV. Galera de Natal. O Luiz Fernando Filho, direto de Bento Gonçalves. Muito obrigado pela participação. Que saque do Luan. Marlon na saída de rede. Felipe Roque fica no bloqueio. Voltou no pé. Isaac. Se tocasse, né? O Felipe Roque tentou ir pra baixo. Mais uma vez o saque do Cruzeiro fazendo a diferença. Olha o que ele fez aí. Não dá. Tava montado o Isaac. Bruno. Pois não, Lívia. E o Davi vem pro jogo pela primeira vez. Felipe Roque vai pro banco. Obrigado, Lívia Laranjeira. Mais um saque do Luan. Passou. Flávio salva. Honorato na diagonal. Defesaça do Serginho. Davi na mão do Marlon. Veio Davi na saída de rede. Muito prazer. Eu sou o Davi. E já entrou quentíssimo, Bruno. Impressionante. Olha que disposição. Ele passou e já foi pra pancada. Saque do Davi. Pancada pra fora. 22º ponto do Cruzeiro. 22 Cruzeiro. 21 pro Minas. Então, décimo erro do Minas. Bruno. Pois não, Lívia. Desfeita a inversão no Cruzeiro. Evandro e Cachopa de volta. Saque do Sander. Bem executado pra cima do Honorato. Marlon. Na saída de rede. Davi fica no bloqueio. Fazendo a diferença ao bloqueio do Cruzeiro. Na reta final do sete. O Cruzeiro abre uma importante vantagem. Essa ligação, saque e bloqueio. O Cruzeiro tá conseguindo agora, nesse final. Olha o que fez o Rodriguinho. Bela marcação. Chegando inteiro. Segurando o Davi. Segundo ponto de bloqueio do Cruzeiro nesse primeiro sete. Saca pra fora o Sander. 22º ponto do Minas. É a répta final do primeiro sete. Tá pedido o desafio. Bola fora. Bastante, né? Mas como não tinha pedido nenhum desafio até agora o Cruzeiro. Marcelo Mendes tentou. Saque do Honorato. Falhou, Rodriguinho. E o jogo tá empatado. 23 a 23. Olha a importância do flutuante aí, Carlão. Que primeiro sete, né? O Rodriguinho deu uma baixada antes. Bola encobriu ele, né? Perdeu o contato. Terceiro ponto de saque do Minas. Para o jogo, Marcelo Mendes. Hashtag vôlei no Sport TV. Ivan Carlos Santana em Boquim, no Sergipe. Também a dona Ivone, em Várzea da Palma, Minas Gerais. Torcedora fanática do Minas. A Tatiana Bezerra tá por aqui. Impressionante. Galera em peso aqui no Hashtag vôlei. Muito legal, né, capitão? Muito bacana. De novo o Honorato no saque. De novo pra cima do Rodriguinho. Cachopa levanta. Rodriguinho empurra no bloqueio. Serginho cobre. Cachopa na saída pro Evandro. Defesaça do Davi. Mas o Mike não chega. Vibra muito o Evandro. É sete ponto cruzeiro. Que bola do Evandro pra cima do Davi. O Mike ainda tenta chegar, mas essa vai lá na galera. Léo entrando pra sacar. Informou a Lívia Laranjeira. Daí o Léo. 23 anos. 1,99m. Bola de sete pro Cruzeiro. Sacou flutuante o Léo. Honorato entregou na mão do Marron. Saída de rede. Davi! Pra explorar o bloqueio do Rodriguinho. Ficou a reclamação generalizada. A reclamação do Marcelo Mendes é que essa bola toca no pé do jogador do Minas na descida. Pediram desafio por aqui. Confirmado o ponto pro Minas. Tá no saque o Flávio. 24 a 24. Recepção de toque do Rodriguinho. Cachopa pro Evandro. Imparável o Evandro. Que primeiro sete. Ontem foram 18 pontos do Evandro contra a Maringá. Hoje ele só perdeu duas. Uma do fundo e uma da saída. Tá dando uma segurança incrível o Evandro. Trai ele no saque. Vai vir pancada. Segundo set point para o Cruzeiro. Solta o braço o Evandro. Bola pra fora. 25 a 25. É, o Minas agora nesse final tentando segurar um pouco mais. Mas o Cruzeiro tá na dele. Forçando o saque. Buscando a cada passagem achar um ponto. Tentar quebrar a linha de passe do Minas. Bruno. Sim, Lívia. No Minas, Pia no lugar do gol. Saca o Marlon. Saque mais curto pra cima do Leroux. Cachopa acelera pro Rodriguinho na diagonal. É ponto do Cruzeiro. Terceiro set point cruzeirense. Abração aqui pra Patrícia Furlan, Albi, Darlein. Força, moleque. Aí a galera em peso aqui. Ana Flávia Castro. Bruno. Pois não, Lívia. E o Bob já voltou. Tá no saque o Rodriguinho. Bancada pra cima do Mike. Bob é quem levanta. Vem Davi. Bate no bloqueio. Vai embora. Vibra muito, Davi. Que bola importante ele virou. Inacreditável. Triplo montado, Carlão. Ele não alivia. É impressionante. Não quer saber, ó. Bloqueio chegando. Sander vindo na composição do triplo. Moleque vem com tudo. 26 a 26. Saca o Bob. Saca na rede. É o quarto set point para o Cruzeiro. Bruno. Sim, Lívia. Isaac voltando pra quadra do Cruzeiro no lugar do Léo. Hashtag vôlei no Sport TV. A Mariângela Batista na torcida pelo Cruzeiro. A Joelma Arco Verde também tá por aqui. Vamos ver o que faz o Leru. Saca bem. Recepção do Honorato. Marlon pro Honorato. Tem bloqueio do Cachopa. Bob é quem levanta agora. Davi. Pegou no Rodriguinho lá no fundo. Agora faz chuva, Davi. Ele mantém o Minas no set mais uma vez. Ele tá conseguindo segurar, né? Porque o que tá sacando o Cruzeiro tá conseguindo destruir, desequilibrar a linha de passe do Minas. Mas Davi entrou mais uma vez de forma decisiva. Tá no saque o Pingo. 27 a 27. Apenas o primeiro set. Recepção do Rodriguinho. Cachopa com passe na mão. Sander bate no bloqueio. Vai embora. É o quinto set point do Cruzeiro. Cruzeiro perfeito na virada de bola, né? Arriscando no saque. A virada de bola muito regular. Rodriguinho. Sander entrou no jogo. Tava com dificuldade no início do sétimo. Coisa se complica um pouco. Comentários do Capitão Carlão aqui no Sport TV 2. Você acompanhando um grande jogo. Vale o título da Copa Brasil. Saca o Cachopa. Recepção do Bob não foi boa. Mike levanta. Davi largou. Evandro defendeu. Sander caiu. Se levantou. Atacou. Sander inacreditável. Ele fecha o set para o Cruzeiro. Fantástico o americano. Um lance espetacular de Taylor Sander. Ele perdeu o equilíbrio. O reveja caiu. Se levantou. Bloqueio montado. E ele acha o espaço. O Cruzeiro larga na frente. 29 a 27. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Na cidade catarinense de Lages. Você acompanhando a grande decisão da Copa Brasil de vôleibol masculino. Clássico mineiro entre Minas Tênis Clube e Cruzeiro. Público dando um show aí com as luzes dos celulares. E a vitória no primeiro set foi do Cruzeiro por 29 a 27. O ponto final foi espetacular. Carlão. Taylor Sander. Ele vai perder o equilíbrio. Estamos mostrando aí. Olha só. Ele cai. Consegue se levantar. A bola está quase na linha dos três. Com o bloqueio duplo montado. E ele consegue pontuar. O Cruzeiro sai na frente. Carlão. 29 a 27 com mágica do Sander. Muita técnica, né? Porque ele caiu já ali do bloqueio. Pisou. Não sei se foi no pé ou na canela do Isaac. desequilibrou. Voltou rapidamente. Serginho não conseguiu visualizar que ele estava no chão. Mas craque é craque, né? Consegue resolver esse tipo de bola a todo momento. Mas foi um primeiro set de muito equilíbrio. Minas começou muito bem. Colocando em dificuldade o Cruzeiro. O próprio Taylor Sander, né? Que fez uma bola incrível nesse final. Fechando o primeiro set. Teve dificuldade. O Minas dirigiu o saque nele. Conseguiu marcar dois pontos. Tirou ele um pouco daquela bola. Pipe. Que é uma bola importante para o Cruzeiro. Mas aos poucos. O Cruzeiro. Um saque muito forçado. Passando. Já iniciando pelo Leroux francês. Depois uma sequência importante. A entrada do próprio Sander. Do próprio Sandro. O levantador. Que entrou muito bem. Deu uma garantia. Deu uma tranquilidade. Primeiro set espetacular do Evandro. Errou pouquíssimo. Apenas duas bolas. Um momento de precisão. O oposto da seleção brasileira. Campeão olímpico. E também pelo Cruzeiro. Resolveu a parada. Análise do Carlão. Vamos para o início do segundo set. Você participa. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui o Diego Honório. O Gielso Garabini. A Antônia Ferreira. O Eduardo Oliveira. Em Raul Soares, Minas Gerais. Aí o Neiri Tambero. E no saque o Marlon. Recepção do Sander. Cachopa com o Leroux. A bola pega no Marlon. E cai 1x0 para o Cruzeiro. Vamos à informação com Lívia Laranjeira. Neiri Tambero volta com o Davi. Para esse segundo set. No lugar do Felipe Roque. Vai para o saque o Leroux. Jogou no Rennes na última temporada. Sacou na rede. Tudo igual. 1x1. Saque do Honorato. Bem acelerado para cima do Sander. Cachopa chamando o Evandro na diagonal. Tem defesa do Marlon. Mas a bola cai. Segundo ponto do Cruzeiro. Evandro não perde viagem. Hoje está com o braço pesadíssimo. Evandro que foi o melhor jogador da final da Superliga 2016-2017. E naquela oportunidade escolhido também o melhor oposto da competição. Vai para o saque o Cachopa. Saca bem o Cachopa para cima do Honorato. Marlon na entrada de rede. Bob. A bola do Marlon dessa vez sai um pouquinho da rede. Mas o Bob tem muito recurso. Categoria. Ele girou rápido para paralelo, Bruno. E pegou o Evandro chegando um pouco atrasado. Faltou aquele braço direito, a mão direita para dentro. Para não se deixar explorar. Saque do Pingo. Recepção do Rodriguinho. Cachopa de manchete. Evandro deu um tapa no bloqueio. Se deu bem. Teve toque na rede. É desatenção agora no momento de subir. Marcou em cima do lance ali o segundo árbitro. Estava quebrado o Evandro. Dava para ver que ele não ia atacar. Mas o Flávio forçou demais. Marlon pelo meio. Flávio marcado pelo Isaac. E vem o Rodriguinho. Bate no bloqueio. Vai embora. É ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro abre 4 a 2. E até o momento o Flávio abaixo daquilo que ele pode render, hein, Carlão? É, o que aconteceu também, né? O Marlon não repetiu tantas bolas para ele. Agora outra bola para fora. Ele está sendo bem marcado. Aquele bloqueio de contenção. Está o Isaac na frente dele. E o passe não saindo. O Marlon está com dificuldade, né, de fazer essa primeira bola. Pedido de tempo do Neri Tambeiro. Isso aí é conta. Bate aí depois chega complicado. Estão passando na mão, né? A e B jogar com a velocidade. Sai para a diagonal, para o fundo. O bloqueio não vai chegar. Vai chegar quebrado. Então vamos fazer a coisa acontecer, gente. Estamos entregando as coisas de graça. Vamos, vamos, vamos. Hashtag vôlei no EsporteV, Carlão. A Julia Benevides pergunta para você se o Cruzeiro ainda sente falta do Leal e do Simão ou se o Leroux e o Sander já foram reforços à altura dos cubanos. O Simão e o Leal fazem falta para qualquer equipe, né? Certamente as contratações que foram feitas pelo Cruzeiro, né? Tanto o Sander como o Leroux podem crescer muito ainda. O saque do Sander, o Norato na recepção, é bola para o Davi na paralela. Que apetite do Davi, como vai alto. Hashtag vôlei no EsporteV, por aqui o Paulo Sérgio, também o Luiz Natal dizendo supremacia do vôlei mineiro. A Mila Esteves, também a Marjorie Ferraz, sacando o Davi. Pancada na rede, sexto ponto do Cruzeiro. Torcedor aqui do Cruzeiro, Paulo Sérgio. Falando que no futebol, no atletismo, é bolinha de bude. A imagem do Cruzeiro sempre resplendece. Sacando o Isaac, sexta temporada do Isaac com a camisa do Cruzeiro. Saca para fora, quarto ponto do Minas. Sacando o Bob. Saca bem para cima do Sander, passe na mão do cachorro para Rodriguinho. Bola boa! Rodriguinho está fazendo uma bela partida, muito segura. Está recebendo bolas importantes. Olha o que o Sander fez, né? Antecipou na frente do Rodriguinho. Deixou ele livre para atacar e fazer essa virada de bola. Chegando para o saque, o Evandro. Evandro que jogou no Minas, na Unisul, no Florianópolis. Sacou para cima do Honorato. Vem Honorato para atacar na diagonal. Ele marca o quinto ponto do Minas. Sacando o Flávio. Bola boa! Esse do Minas, grande saque do Flávio. O quarto ponto de saque do Minas. Saque chapado, fazendo a diferença. É a rede de dois do Cruzeiro. É o momento que o Minas pode aproveitar um pouco, mas tem que tentar quebrar a linha de passe do Cruzeiro. Mais uma vez na repetição, nenhuma dúvida. De novo o Flávio. Recepção do Sander. Cachopa! Na bola de segunda. Oito para o Cruzeiro. Seis para o Minas. Hashtag vôlei no Sport TV. Paulo Cardoso em Aiwaba, no Ceará. Tonico Lima. O Tofo Carvalho. Desde de dois, né? A gente viu o Meritambeiro ali fazendo a ação de bloqueio, né? O Pingo foi muito lá embaixo para suicidar. Deixou o Cachopa sozinho. Central fica um pouco com os braços erguidos para amortecer a bola. E saque do Rodriguinho agora. Serginho na mão do Cachopa. Entrada de rede. Sander na diagonal. O Cruzeiro aproveita o contra-ataque e abre três de vantagem agora. Saque de potência do Rodriguinho, né? Fazendo uma belíssima partida até o momento. Olha a altura que foi o Sander. Vai de novo o Rodriguinho. 22 anos, 1,97m. Você está vendo aí o Pingo. Outro bom saque do Rodriguinho. Marlon na entrada de rede. Honorato amortece do bloqueio. Defesa do Rodriguinho. Serginho levanta. Evandro dá um tapa nela. Mas joga para fora. Sétimo ponto do Minas agora. Essa não é a do Evandro, né? O Evandro tem que chegar com tudo. Tudo bem que a bola estava um pouco baixa. Olha que defesa. espetacular do Rodriguinho. Saque do Marlon. Recepção do Sander na mão do Cachopa. Saída de rede. Sem bloqueio, Evandro. Ótimo trabalho do Cachopa na distribuição agora. O Cachopa com passe na mão. O Sander começou a dominar o fundo de quadra. A bola está saindo com velocidade. O bloqueio do Minas com alguma dificuldade de se armar. Sacando o Leroux. Recepção do Mike. Marlon na entrada de rede. Davi bate no bloqueio e volta dentro. É mais um ponto do Cruzeiro que vai abrindo. Faz 11 a 7, Carlão. E uma coisa importante, nesse segundo set, Bruno, o Cruzeiro não está errando tanto. Está mais agressivo no saque, com um percentual mais positivo. Isso está dificultando um pouco o Minas, porque o passe está sentindo. Pé de tempo, Neri Tambeiro. Erra o corredor. Mas não vai para cima, para o meio, cara. Dá para você fazer isso? Hein? Dá para você fazer isso? Cara, então por que ainda não fez, cara? Não estourou, não vou para o bloqueio mais baixo. Estoura a mão do cara. Se bater e voltar, é minha responsabilidade. Agora tem que sair para cima da base. O bloqueio mais baixo, o pão vai sair em cima do meio, porra. Vamos! Perfeito, né, Neri? Ele tem um erro. O francês, quando mesmo chegando atrasado, ele e o Isaac, eles conseguem amortecer. Chega inteiro, fica difícil. Saca mais uma vez, Oliru. Saca na rede, oitavo ponto do Minas. Abração que aproximar. Farias da Costa, o panterrâneo. Saque do Honorato. Recepção do Sander na mão do Cachopa. Saída de rede. Evandro! Bola pega no bloqueio do Bob e vai embora. Décimo segundo ponto do Cruzeiro. Partidaço do Evandro. Impressionante. O Sander começou a entregar na mão. Dificuldade de conseguir marcar ali o Bob. O oposto do Cruzeiro. Saque do Cachopa. Recepção do Honorato na mão do Marlon pelo meio. Pingo bloqueado. Davi cobre. Marlon para o Davi na saída de rede. Empate no bloqueio. Ele toca na rede. Toque na rede do Isaac. Nove para o Minas. Doze para o Cruzeiro. Saca o bingo. Serginho na recepção. Cachopa com o Isaac. Bate no bloqueio e sai. Vibração do Serginho. Fez uma grande recepção. Pôs na mão do Cachopa. O equilíbrio na linha de passe do Cruzeiro melhorou muito. O saque do Minas já não está fazendo tanto efeito. O passe na mão. Dificuldade muito grande. Saque do Sander. Recepção do Honorato. Marlon faz a inversão. Davi na diagonal. A bola vai para fora. Mais um erro do Minas. Que não consegue, né? Tem aquela estabilidade na sua linha de passe. Com isso, o Marlon está correndo muito. Não está conseguindo ter uma primeira bola com tanta constância. Honorato falhou na recepção. Sander de manchete. Exagerou. Bob lá no alto. E aí o Evandro se desequilibrou, né, Carlos? Ele mesmo levantou a mão e acusou. Vai o Davi para o SAC Viagem. Tem que pancada no Rodriguinho. Sérginho de manchete. Rodriguinho ataca. Defesaça do Mike. Honorato levanta. Davi larga. Evandro na cobertura. Bola para o Rodriguinho. Vai pedir desafio. Foi com muita convicção. Será que o Marcelo vai pedir? Está demorando, hein? Não vai não. Não vai não. O Rodriguinho estava muito convicto de que tinha havido um toque no bloqueio. Mas a comissão técnica achou que não. Lívia laranjeira com os detalhes da quadra. Sacando o Davi. Saca para fora agora. Décimo quinto ponto, Cruzeiro. Hashtag vôlei no Esporte V. Grande abraço para Fabiola Monteiro em Cuiabá. Fazendo aniversário hoje. Também o Eduardo. O Paulo Sérgio. O Rodrigo de Lima. Sacou o Isaac. Bob na recepção. Marlon para o Bob. Na diagonal, ele marca o décimo segundo ponto do Minas. Esse passe muda a configuração de tudo. O Marlon tem todas as possibilidades. Deu para ver que o Leandro saltou do Flávio. Um bloqueio simples. Tudo mais fácil. Bruno. Diga lá, Lívia. Nery promove a inversão 5x1 com o Vink. E Felipe Roque enquadra agora no lugar do Davi e do Marlon. 3x3, 3x3. Vai, vai. Paca o Paca. Saco de viagem do Bob na rede. Décimo sexto ponto do Cruzeiro. Um abração aqui para o pai do Andrew, Eduardo. Grande abraço aí para o senhor. Vai para o saque o oposto, Evandro. Saca para cima do Bob. Levantamento do Vink para o Honorato. Fica no bloqueio. Desce o Honorato. Foi o Cachopa que chegou em cima do Honorato. Dá um tocaço. Hoje está fazendo uma belíssima partida. Tem alguns comentários em relação a críticas ao Cachopa. É normal, ele é um levantador muito jovem, né? Ele precisa de um pouco de estrada, né? Para ter essa segurança de comandar uma equipe como o Cruzeiro. De novo o Evandro soltando o braço agora na rede. Décimo terceiro ponto do Minas. Aí o Vink no detalhe. 20 anos, 1,87m. Jogador revelado na base do Minas. Jogou também na equipe de Uberlândia. No saque o Flávio. Opta pelo flutuante. Para cima do Rodriguinho. Cachopa de manchete. Bola para o Rodriguinho. Tentou explorar o bloqueio. Jogou para fora. É, e essa ele mesmo não quis nem arriscar de pedir nada. Forçou demais o Rodriguinho. Vai, 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 vai. Dois lá, dois lá, dois lá. Mais um saque do Flávio. O Rodriguinho na recepção. Pôs na mão do Cachopa. Sander na pipe. Bola para fora. Marcada a bola fora no ataque do Sander. A gente fica sempre na dúvida, né? Porque o Marcelo Mendes correu ali já para pedir. Nem precisava, né? Porque foi muito fora. Marcelo Mendes para. O jogo tem reação do Minas no segundo sete. Uma intersepção aqui. Tá, tá, tá. Vamos agora de novo com a recepção. Sim, e a rodar a primeira bola, galera. Vamos lá na primeira bola. Paciência agora. Primeira bola. E para dentro da quadra. Vamos? Vai. Vai, vai. Essa assim quebradona. Bruno. Diga, Lívia. E assim como ontem nas semifinais da Copa Brasil, hoje mais uma vez, Renan D'Auzotto, técnico da Seleção Brasileira masculina, tá aqui no ginásio, tá acompanhando esse final. O Paulão, campeão olímpico em 92 também, tá por aqui, enfim, acompanhando esse jogão entre Cruzeiro e Minas. Legal, Lívia. Lívia, laranjeira com os detalhes da quadra e a presença do treinador da Seleção Brasileira acompanhando essa reta final de Copa Brasil. Sander entrega o passe na mão do Cachopo, ele repete pro Sander, bate no bloqueio, Bob cobre. Vim que levanta, Felipe Roque na diagonal, defesa do Serginho. Sander de manchete. Vem Rodriguinho na entrada de rede e bate no bloqueio, vai embora, é ponto do Cruzeiro. Bola importantíssima, né, era um ponto que o Minas tinha que ter aproveitado. Serginho numa velocidade incrível, olha o que ele fez na defesa, né, antecipou na frente do Evandro, não quis saber. E o Rodriguinho veio com tudo, dessa vez ele acertou o bloqueio. Aí agora no vídeo, Radamés Latari, Renan e Paulão prestigiando aí essa final. Bruno? Sim, Lívia. Inversão do Cruzeiro, Luan e Sandro Patro. Saque do Rodriguinho na rede, 16º ponto do Minas, hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui a Regina Viana em Brasília. Também o Aguinaldo Pastor, Adriana Barros, Gerson Miranda e seguem as alterações, Lívia. Agora no lado do Minas, o Davi entrando em quadra no lugar do Mique. Saque do Felipe Roque, mais um erro de saque. E agora o Minas, que tava sem levantador pra esse saque do Felipe Roque, tem o retorno do Marlon, justamente no lugar do oposto, camisa 18. É a vez do Liru. Sacou o Liru pra cima do Mike, Marlon pelo meio, Pingo, é ponto do Minas, a bola pega no Sandro. Essa primeira bola do Minas tem que acontecer, né? Tanto com o Flávio como com o Pingo. Sem essa primeira bola, tudo fica mais fácil pro bloqueio do Cruzeiro. Saca o Honorato. E foi o saque agora. Aí fica numa situação difícil, né? Porque fica trocando pontos com o Cruzeiro, o Cruzeiro tá mais efetivo. Tá jogando principalmente no ataque, nos contra-ataques. Alguns erros aí, tá aí o Luan no saque. Saque, viagem do Luan, recepção do Honorato, Marlon na entrada de rede, Bob, a bola pega no bloqueio, é ponto do Minas. O Sandro fica reclamando e com razão, né? Porque quando o bloqueio toca na bola, quem tá na posição 6, ele tem que se posicionar melhor. A gente viu o Rodriguinho ali, poderia ficar um pouco mais solto, proteger um pouco mais o Sandro. Saque flutuante do Pingo, mais um erro inacreditável. Uma sequência de erros de saque do lado do Minas. E isso, né, Bruno, vai tranquilizando, vai relaxando a linha de passe do Cruzeiro. Mudança agora aí, né, Lívia? Evandro e Cachopa de volta na quadra do Cruzeiro. Uma dúvida agora quanto ao posicionamento dos jogadores na quadra. Saque do Sander, bola pra fora, erro do Sander, 19º ponto do Minas, 2 pontos, a vantagem do Cruzeiro. É óbvio que o Minas tem que tentar forçar o saque, né? O Cruzeiro tá buscando isso a todo momento. Quando o saque entra, muita dificuldade pra linha de passe do Minas agora. O Minas tem que manter a virada de bola. É a vez do Davi. Bom saque do Davi agora. Cachopa pro Rodriguinho, bola pra fora, o Minas chegou. Cai pra um a diferença. Bastou funcionar um saque, Carlão. Exatamente, Bruno. A gente viu a dificuldade do Rodriguinho. E uma coisa interessante, né? O Marlon não foi no bloqueio, né? O Flávio ficou sozinho. Obviamente, pela opção do Flávio, é bem mais compacto no bloqueio. Bruno. Oi, Lívia. E depois desse erro do Rodriguinho, o Marcelo Mendes coloca o Felipe. A torcida que o Lages comemorou. Felipe, um dos jogadores mais experientes dessa equipe do Cruzeiro. 38 anos, fazendo a nona temporada na equipe. Felipe que nasceu em Joaima, estado de Minas Gerais. Saque do Isaac, recepção de toque do Bob. Marlon com o Bob. Defesa do Isaac na diagonal. Sander, Felipe não vai conseguir atacar. Jogou de graça. Mike, na mão do Marlon, pelo meio. Flávio. Ponto importantíssimo pro Minas. Essa bola, de primeiro tempo, é fundamental pro Minas, né? Aí o Mike, apoiando, caprichando. A gente vê os centrais do Cruzeiro. Tanto o Leroux como o Isaac estão suicidando nessa bola. Saltando mesmo. E a enquadra no Minas. Reta final do segundo set. Um grande jogo, valendo o título da Copa Brasil. Saque do Bob. Pra cima do Sander. Cachopa se desloca. Levanta pro Evandro. Na diagonal. Não, teve toque na rede do bloqueio. Que partida faz o Evandro, hein? Que impressionante. Que bola foi essa. Segurança na virada. Levantamento tava um pouco afastado. Ele não vacilou. Bancada. E cheio de moral depois desse ponto de ataque. Vai pro saque o Evandro. 23 Cruzeiro, 21 pro Minas. Saca bem o Evandro. Mike na recepção. Marlon com Flávio. Amortece no bloqueio do Leroux. Cachopa de manchete. Evandro. A bola entra no bloqueio e cai. Pisa, Evandro. Pisa mais. Que partida do oposto do Cruzeiro. Trabalho de bloqueio dos dois centrais. Tanto do Isaac como do Leroux. É uma perfeição incrível. Tá dando várias oportunidades de contra-ataque. Quando o Marlon força na primeira bola. O bloqueio tá chegando. Nathaiu Flávio. Não tá conseguindo fazer o que fez contra o Taubaté. Tá muito bem marcado. Set point para o Cruzeiro. Cruzeiro prontinho pra abrir 2x7x0 na decisão. Evandro joga pra fora. 22º ponto do Minas. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande abraço pro Enilson Ramos. Também pro Enzo Oscar. Pra Erika. Pro Bonifácio em Abaetetuba no Pará. A torcida pelo Cruzeiro. Saque do Flávio. Recepção do Felipe. Cachopa com o Leroux. Defesa do Piá. Vem o Davi pro ataque. Saque bate no bloqueio e cai. Vitória do Cruzeiro no segundo sete. 25 Cruzeiro. 22 pro Minas. Cruzeiro abre 2x0. E se aproxima do tetracampeonato da Copa Brasil. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Está muito bem marcada. O Isaac e o Leroux. Estão seguindo a risca. Certamente aquilo que foi determinado na pré-eleção. E os três ponteiros. Rodriguinho. Sander. E principalmente o Evandro oposto. Estão fazendo uma partida muito regular. Muito eficiente. O Evandro determinante em bolas importantes. Bolas complicadas. Quando consegue defender o Cruzeiro. A bola vem no levantamento do fundo. O Evandro resolve. A gente viu aí o bloqueio do Cachopa. Que é outro. Está jogando com uma distribuição linear. Está conseguindo fazer com que seus atacantes. joguem com uma tranquilidade muito grande. O Minas está tendo que se desdobrar. Primeiro com uma irregularidade no passe. E depois a primeira bola não está funcionando. Com isso está tendo que exagerar no saque. Muitos erros. E isso facilita, obviamente. A linha de passe do Cruzeiro. Joga tranquila. Não tem aquela pressão. A virada de bola está funcionando. É o momento do Minas arriscar tudo. Já, já o início do terceiro set. Aí você vendo o Cachopa. E a galera segue participando com a hashtag Vôlei no Sport TV. O Renan Vieira está por aqui. Também a Nayara. A Raquel Bonet. Também o Dário Geraldo. Marco Antônio de Oliveira em Goiânia. Diga lá, Lívia. Só aproveitando para contar uma situação curiosa. Ontem o Serginho e o Mike fizeram uma aposta. Que o Líbero, que levantasse mais bolas no seu jogo. Que defendesse mais. Ganharia um jantar pago pelo outro. Os dois chegaram a essa final. Eu perguntei se ia acontecer uma nova aposta. E eles disseram que dessa vez não é uma aposta um contra o outro. Os dois estão pensando em alguma forma de juntos ajudar as vítimas da tragédia de Brumadinho. Uma ação muito legal dos líderes das duas equipes. Sem dúvida, Lívia. E agora o Isaac erra o ataque. O Cruzeiro desperdiça o contra-ataque. Porque o saque do Leirou entrou muito bem. E o Minas larga na frente no terceiro set. Os poucos contra-ataques perdidos pelo Cruzeiro. Acho que a bola ficou um pouco baixa. Exagerou o Isaac na diagonal. Sacando o Bob. Recepção do Sander. Cachopa. Repetiu para o Isaac. Condução, não. Toque na rede do Marreiro. Exatamente. Saque do Cachopa. Recepção de toque do Piá. Marro na saída. Davi bate no bloqueio e sai. Dois a um para o Minas. Davi Piá enquadra. Vai o Flávio para o saque agora. Saca no Serginho. Cachopa pelo meio com o Isaac. Segundo ponto do Cruzeiro. É indiferente do Minas. Essa primeira bola do Cruzeiro está funcionando. Aí foi mais um tempo esquerdo ali. Uma estrada de meio mais curta. Passa que está saindo na mão. O cachopa está deitando e rolando. Saque do Sander. Flutuante bem acelerado. Grande saque do Sander. Sander estava no Tivita Nova da Itália na última temporada. Melhor jogador e melhor atacante da Liga Mundial 2014. Melhor recepção dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele que jogou também no Verona e na equipe do Pequim. Recepção do Bob. Marlon na saída de rede. Davi bate no bloqueio. Mike na cobertura. Marlon levanta de novo para o Davi. Bate no bloqueio e cai. A bola encobre o Serginho. Mais um ponto do Minas. O Davi tem que ter muito braço. Porque são muitas bolas altas. O bloqueio vai chegando. Vai amortecendo. Foi um ótimo trabalho do Felipe. Serginho estava um pouco antecipado para ela. Não conseguiu fazer o giro rápido para recuperar. Sacou o Davi. Recepção do Felipe. Cachopa para o Felipe. Na diagonal. Toda a categoria do Felipe. Hashtag vôlei no EsporteV. Grande abraço para o Allenton Ramos. Agradecendo o carinho da Fernanda Marquezine. Stephanie Ferreira também por aqui. Ivana Max. Galera de Porto de Galinhas. Sacou o Isaac. Recepção do Pia. Marlon pelo meio. Pingo. Que defesa do Isaac. Essa bola vai voltar. Recolheu o Mike. E agora tem bloqueio. Quem está em quadro é o Elian Estrada. Quem bloqueou essa bola foi o Felipe. Ligadaço. Foi rápido. Olha o que fez o Isaac conseguindo defender. Depois uma vacilada. Porque o apoio de bola não foi bacana. Ele saiu um pouco da rede. Felipe estava bem posicionado para segurar o pingo. Marlon. Largada do Pia. Tem bloqueio. Bob salva com o pé. Espetacular. Davi joga de graça. Lerrou na primeira bola. Vem Sander na pipe. Pega no Bob. Cai. Cruzeiro vai ligando. Modo rolo. Com pressor. Abre 6x3 nesse momento. Me apertou o acelerador. Fica difícil. Você falou do estrada. Ele realmente não é central. Mas o jovem já está nessa posição. Tem muita saúde. Parou o jogo no Neri Zambiro. Se a gente tiver um ímpeto muito grande. Subiu a bola. A gente tem que errar para dar porrada. Não é jogo de largada. Entendeu? Tem que mostrar agressividade. Não passividade. Saque também, galera. Ah, saque é para dar de palo. De viagem lá. Vamos tentar agredir o adversário. A gente não pode ficar passivo. Aí não dá. Ah, eu tenho aqui para cima, porra. Vamos, galera. Vamos, galera. Vai. Vamos, galera. A gente está vendo a dificuldade que o Neri Zambiro está tendo de controlar o jogo. Porque a ansiedade aumentou. E está querendo definir de qualquer maneira. Faltando um pouco de confiança. Até porque o Cruzeiro veio com uma crescente. Segundo set bom. Agora no terceiro set. Está sobrando. Diga, Lívia. O Elian, como o Carlão disse, é um ponteiro. Na verdade, um cubano de apenas 18 anos. O Neri ia voltar agora com o Pingo. O Pingo já estava pronto com a plaquinha na mão para a saída do Elian. Mas o Neri mudou de ideia. Vai manter o Elian um pouquinho em quadra. Em 2 metros e 1 de altura, o Elian Estrada. Recepção do Sander foi perfeita. Na mão do Cachupa, Felipe. E o Felipe vira mais uma. Entrou muito bem, né? Cracaço de bola. E quando o técnico tem uma opção dessa, é um luxo você ter o Felipe no banco. O Felipe entrou, está fazendo a diferença. Categoria, todos os golpes. Passe, certamente melhora. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande abraço para o Cristiano, a Ludmila e a Sofia em Centralina, Minas Gerais. Recepção de toque não foi boa agora do Pia. Bola que volta de graça para a quadra do Cruzeiro. Serginho na mão do Cachupa. Vem Sander na pipe. Oitavo ponto do Cruzeiro, abrindo 8 a 4. A Flávia Teixeira, Taveira, está perguntando se o pouco tempo que o Minas teve para recuperar depois daquela partida duríssima contra o Talbatana, assim, no final, pode fazer a diferença. É óbvio, a gente sabe que pode. O Cruzeiro está mais fresco. Mas o Minas tem um time jovem, né? A gente viu a entrevista do Mike, no início, com a Lívia, dizendo que eles estavam preparados fisicamente, né? Para enfrentar aí essa sequência de jogos. Recepção do Mike. Marlon com passe na mão. Estrada não define. Contra-ataque do Cruzeiro. Felipe mergulhou o Mike para defender. Bob atacando de segunda. Bruno. Oi, Lívia. E sobre essa questão do desgaste físico, no fim da partida de ontem, eu conversei com o Marlon e ele estava bastante preocupado. O Minas tem um time jovem, mas o Marlon já tem 41 anos. O time jogou ontem, joga hoje e já volta à quadra depois de amanhã, terça-feira, pela Superliga. É verdade, Lívia. Transmissão do Sport TV 2, inclusive, na próxima terça-feira, às 5 da tarde, tem Minas e SJ Vôlei. Terceira rodada do retorno da Superliga masculina. Saque do Felipe. Mike, Marlon de segunda, defendeu o Serginho. Felipe levanta, vem o Sander. O levantamento do Felipe também foi algo especial. E o americano não vacilou. O Cruzeiro jogando muita bola. Não é à toa. O Cruzeiro tem em suas filas aí, construiu um histórico de títulos impressionante. Saca o Felipe, saca bem pra cima do Mike. Grande saque do Felipe. O Cruzeiro vai disparando no placar, abre 11 a 5. O capitão entrou muito bem, né? Muita raça, disposição. Ele representa muito bem tudo isso que o Cruzeiro mostrou ao longo de todos esses anos. Tá sem apetite o Serginho? Tá querendo ganhar o jantar do mar. Parou o jogo no Itambeiro. Muito importante isso que o Neri falou, né? Porque quando você tá tomando uma pressão, como o Minas tá tomando nesse terceiro set, fica difícil de reagir, fica difícil de raciocinar. Mas a comunicação é o que vale nesse momento, né? Raciocinar cada bola, cada ponto, esquecer o placar. Saca o Felipe mais uma vez. Saca pra fora agora. Sexto ponto do Minas. É a vez do Marlon. Sacando no Serginho. Cachopa pelo meio. Leroux larga. Bob salva. Davi! A bola vai pra fora. São essas precipitações que fazem toda a diferença, né? Quando o Cruzeiro dá uma oportunidade, o Minas não consegue concluir o ponto. Saque do Leroux. Que saque pra cima do Bob. Marlon vai tentar chegar, mas a Sabor não volta. É mais um ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro tá destruidor no saque, né? Primeiro teve a passagem do Felipe, agora o francês Leroux. Tá sacando muito bem toda a partida. Tá ficando difícil pro Minas. Cada momento, esse terceiro set, o Minas não tá conseguindo jogar porque o Cruzeiro não está deixando. De novo o Leroux. Agora muito pra fora. Sétimo ponto do Minas. Uma coisa interessante, né? A gente vem falando da juventude do Cachopo. Aí o amigo aqui do Hashtag Vano no Esporte TV falou sobre o Gianelli. Mas cada atleta, cada pessoa tem uma maturação diferente. Tudo são momentos. Pela toda experiência que eu tive dentro do esporte, isso é muito comum. Posso citar até o próprio Evandro, que cresceu muito. Não vou dizer depois de velho. Mas depois de uma certa idade. Olha o que o Evandro tá jogando. Saque do Cachopa. Recepção de toque do Piá. Vem o Davi na saída de rede. Bate no bloqueio. Não dá pro Evandro. É ponto do Minas. Bruno. Pois não, Lívia Laranjeira. Pingo de volta no lugar do Eliano. Sacando o Flávio. Felipe na recepção. Cachopa. Sander na saída de rede pra virar mais uma. O que fez o Felipe na recepção agora, hein? Você tirou o Rodriguinho, que tava muito bem, com alguma dificuldade ali na recepção. Mas entra um Felipe que organiza tudo, dá uma tranquilidade, dá toda uma experiência e categoria. Saque do Sander e recepção do Mike Marlon pro Piá na entrada de rede. Bola teve desvio. Que levantamento do Marlon, hein? Invertendo da saída pra entrada. Toda a qualidade do Marlon. Bola pega no Isaac. Saque pesadíssimo do Davi. Cachopa na saída de rede. Evandro na diagonal. Uma bola fantástica do Evandro. Isso aí foi pra fechar com chave de ouro. Que ataque, né? Uma inversão do Cachopa também. O passe não foi aquele passe a... Cachopa meteu na pinta. O Evandro não quis saber. Descuma diagonal fechada, impossível. Hashtag vôlei no Sport TV. Márcia Furiate. Também o Carlos Roberto. Sérgio Albano. Dirceu Júnior. E o Isaac sacando pra fora. Bruno. Oi, Lívia. Vai ter inversão na quadra do Minas. Vink e Felipe Roque no lugar do Davi e do Marlon. Saca o Piá. Recepção do Cerdinho na mão do Cachopa. Evandro de novo. Agora amortecido pelo bloqueio. Mike na cobertura. Vink com o Pingo. Defesaça do Cachopa. Sérgio levantou mal. Agora pro Evandro. O Minas tem mais um contra-ataque. Pingo. No tempo esquerda. Ótima combinação do Vink com o Pingo. Aí sim, com autoridade. Aproveitando um contra-ataque. Uma oportunidade. Uma defesa do Cachopa. Sérgio tentou essa bola de toque. Uma bola muito difícil de ser levantada. O Pingo não quis saber. Tempo esquerda pra cima do Nehru. Saque pra fora. Erro do Piá. Evandro. Saque bem acelerado pra cima do Mike. Vink levanta. Felipe Roque. Explorando o bloqueio no Cruzeiro. Décimo segundo ponto do Minas. E volta a repetir. O Minas tem que esquecer o placar. Tem que tentar fazer o seu melhor nesse terceiro set. Porque, sem dúvida nenhuma, é o melhor set do Cruzeiro. Sacando o Pingo. Saca bem pra cima do Serginho. Cachopa tenta chegar. Mas essa bola não volta. O sol vai lá dar uma força pro Cachopa. A Cachopa foi ali e derrubou tudo, né? Ainda bem que hoje em dia essa placa aí é de esponja. Diga, Lívia Laranjeira. Uma parte da torcida presente aqui no ginásio em Lachas começa a gritar, eu acredito. É o torcedor do Minas Tênis Clube e agora o Marcelo Mendes para o jogo. Uma parada pra dar uma tranquilizada, até porque essa passagem do Pingo no saco foi bem agressiva. Vai dar uma parada pra ver se o Pingo vai manter a concentração. Vai de novo o Pingo pro saque. Saca pra fora. Décimo oitavo ponto do Cruzeiro. Vai se aproximando de mais um título. Bruno. Oi, Lívia. Inversão agora na quadra do Cruzeiro. Luan e Sandro no lugar do Cachopa e do Evandro. Vai pro saque o Felipe. Joga pro alto. Solta o braço. Bola pra fora. Pia fez bem ali o golpe de vista. Mais um ponto do Minas. Oi, Lívia. Minas vai ficar sem levantador em quadra. O Neri coloca o Davi no lugar do Vink. E quem tá no saque é o Felipe Roque. Erra o saque. O Roque joga na rede. Décimo o nono ponto do Cruzeiro. E tem um dado interessante sobre o Sander. Ele aparece entre os cinco melhores atacantes da Superliga. E é o único que não é central. Isso tem acontecido também na Superliga feminina, né? E centrais se destacando na eficiência em ataque. Recebem menos bolas, né? Então, o percentual é maior de aproveitamento. Agora quem erra é o Leroux. O Sander aparece como o quarto melhor atacante da Superliga. 61% de aproveitamento. O melhor é o Flávio, central do Minas, que aparece aí no detalhe. Saque do Bob. Mais um erro. Cinco pontos separando o Cruzeiro de mais um título. O Cruzeiro tá no esquema que foi predeterminado. Continua forçando o saque. Agora o Luan no saque certamente vai, no viagem, vai tentar quebrar o passe do Minas. Saque-viagem do Luan. Mais um erro de saque na partida. Se o Minas volta à quadra na terça, o Cruzeiro só volta a jogar na quinta-feira. Jogo que vai fechar a terceira rodada do retorno da Superliga contra o Maringá, fora de casa, na quinta-feira, às sete e meia da noite, pelo horário de Brasília. Saco flutuante do Flávio. Inacreditável até o flutuante, hein? Agora cai muito, tecnicamente, o jogo desconcentrado totalmente. Tanto o Cruzeiro como o Minas. Tem que manter uma certa regularidade no saque. Bruno? Diga lá, Lívia. Cachopa e Evandro voltaram. Retorno dos titulares no Cruzeiro. E eu fico até sem palavras com mais esse erro de saque, hein? Até aí o Sander foi no chapado, né? Ele até balançou a cabeça, provavelmente a orientação para manter. Mas, enfim, os dois lados errando bastante. 17 minas, 21 cruzeiro. Davi, bola para fora. 22º ponto, o Cruzeiro. E agora o Léo vai entrar para sacar no lugar do Isaacs. Que responsa, hein, Léo? Depois dessa sucessão de erros, vê lá o que você vai fazer, hein? Se ele errar, vai receber aquela careta do Marcelo Mendes. Tem que colocar a bola do outro lado. Léo que foi revelado na base do Cruzeiro. Foi emprestado ao juiz de fora na temporada 2016-2017. Acertou o saque para cima do Bob. Pingo pelo meio. Bruno? Diga, Lívia. Honorato entrando para sacar no Minas no lugar do Pia. Pode voltar. O Honorato. 21 anos, 1,87m, segunda temporada na equipe adulta do Minas. Sacou flutuante no Felipe. Cachopa na pipe. Sander. 23º ponto do Cruzeiro. Agora com um passe na mão. O Felipe se antecipou rápido ali de toque. Ficou fácil, né? Mesmo com a tentativa de ajuda do Marlon, nada a fazer. Saque do Evandro, recepção do Honorato. Mike levanta, vem Davi e ele consegue virar. Para marcar o décimo no ponto do Minas. É, agora quem vai para o saque é o Pingo. Teve uma boa passagem, primeiro saque forçado. Tem que manter a concentração. Sacou o Pingo. Recepção do Felipe na mão do Cachopa. Vem Felipe na entrada de rede. Largadinha do Felipe. Categoria. Bola de craque do Felipe. Match point para o Cruzeiro. O Cruzeiro cada vez mais perto do tetracampeonato da Copa Brasil. Para ser o primeiro bicampeão de maneira consecutiva. E o próprio Felipe no saque com 24 a 19 no placar. É o Cruzeiro que vai conquistar o 33º título em 44 campeonatos disputados. Mais uma marca impressionante desse time que não se cansa de levantar troféus. Vai o Felipe para o saque. Pancada no viagem. Bola para fora. O Minas respira. Está no saque o Marlon. Segundo match point para o Cruzeiro. Sacou o Marlon. Felipe na recepção. Cachopa para o Evandro. Bola na antena. Bola na antena. Errou o Evandro. 21º ponto do Minas. A repetição para você. Buscou a paralela e cometeu o erro. Mas o Cruzeiro está muito tranquilo para fechar esse set. Vai de novo o Marlon. Saca bem. Para cima do Sander. Essa bola não volta. O Minas não se entrega. Que passagem do Marlon. Forçando já. O segundo saque vai para o terceiro. O Felipe preocupado e vai parar o Marcelo Mendes. Está correto. Que moral do capitão Marlon. Caiu para dois a diferença do Cruzeiro para o jogo Marcelo Mendes. O que é o Marlon. Vamos ver o que vai fazer o Marlon depois dessa parada. Terceiro saque consecutivo do Marlon. Ele saca e a bola vai pra fora. Acabou! Cruzeiro! Tetracampeão. Vai ser pedido desafio, com certeza. Tem desafio, tem desafio. Com certeza. Mesmo que tenha sido fora, tem que pedir. A galera do Cruzeiro já molhou toda a quadra, já entrou com água, tudo molhado. O pessoal do Cruzeiro já comemora, Lívia. Vamos ver aí. Bola pra fora. Agora sim, Cruzeiro, tetracampeão da Copa Brasil. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro é campeão de novo. Conquista o tetra da Copa Brasil. É o primeiro bicampeão consecutivo. Faça a festa você, torcedor do Cruzeiro, em todo o Brasil. 29, 27, duplo, 25, 22. É o Cruzeiro insaciável, Capitão Carlão. Mais um título. E só agora apareceu pra galera na quadra. O Cruzeiro comemora mais um troféu. O 33º em 44 campeonatos desde 2010 até agora, Carlão. Não, não é moleza não, viu, Bruno. 33 títulos, Marcelo Mendes, incansável. O Cruzeiro fez um partidaço, mereceu. O Minas foi guerreiro. Essa final pro Minas, sem dúvida nenhuma, é coroa. Aí já o início da temporada, né? O Minas fez muito bonito. Desclassificando, Taubaté, SESC Rio de Janeiro. Mas ganhar do Cruzeiro é uma outra história, né? O Cruzeiro tava mais fresco. Decidiu a primeira partida contra o Maringá. O Minas teve um esforço muito grande contra a Taubaté. Certamente sentiu um pouco esse cansaço. Até porque já vai ter uma sequência aí. Terça-feira já vai estar em quadra de novo com transmissão do Sport TV. E tá de parabéns, Evandro, Cachopa. Todos fizeram uma grande partida. Os dois centrais, Isaac e Le Roux, foram importantíssimos pra segurar aquela jogada, aquela primeira bola que o Marlon não conseguiu em nenhum momento distribuir contra a Julidade. Aí o Cracasso, Sander, que fechou aquele primeiro set, saindo de uma queda. Levantou rápido, conseguiu decidir uma bola importantíssima. Mais uma vez, a torcida do Cruzeiro vai comemorar um título. Já tá acostumada, né? São vários. 33, como você frisou aí, Bruno. Vamos curtir a festa do Cruzeiro. Primeiro título do Le Roux e do Sander com essa camisa, uma vez que o Cruzeiro foi derrotado pelo Sesi na Supercopa. Olha a contagem do Serginho aí na quadra. Liga a Laranjeira. Tô aqui com o capitão dessa equipe do Cruzeiro. Entrou, entrou muito bem no jogo de hoje. Felipe, você que conhece tão bem esse time do Cruzeiro, time campeão de tudo, fica claro agora que já encaixou pra essa temporada, depois de perder algumas peças importantes, com novos reforços, o sabor desse título. Ah, encaixou sim, com certeza. Acho que a gente demonstra isso dentro de quadra. Acho que muita gente duvidava da nossa equipe no início, com a saída de alguns jogadores, com a chegada desses novos. A gente sabia que precisava de um pouco de tempo, um pouco de time, até pra acertar as bolas, com esses que chegaram, no caso com o Sander, com o Le Roux. Mas a equipe tá de parabéns, o próprio Rodriguinho também jogando, o Cachopas, né? São quatro peças que teoricamente foram mudadas. Eu, apesar de estar jogando, revezando um pouco também, faço um pouco dessa experiência. E pra mim é maravilhoso saber que essa equipe ainda continua sendo vencedora, batalhadora, né? E cada um que passa por aqui sente um pouco dessa energia. Então a equipe do Le Roux dá de parabéns. Teta campeão, Copa do Brasil, mais uma vez. Se eu me dar só um abraço pros meus pais que estão assistindo aí. Pai, minha mãe, amo vocês, minha família. Até mais. Mesmo tão longe de Minas, hoje aqui em Lages, a hora que você entrou, a torcida vibrou, a torcida aplaudiu. Como que é sentir esse carinho do pessoal? É, ontem eu até tive um breve momento desse também. A hora que nosso time estava no 1x1, que é o time do Marigá. E a torcida de Lages começou a gritar meu nome. Aquilo realmente é um reconhecimento, é um carinho imenso. Acho que por tudo que eu vim passando, vim fazendo no voleibol, acho que pra mim é muito gratificante. E eu espero continuar trazendo muitas alegrias ainda pro esporte e pro Cruzeiro, principalmente. Legal. Obrigada, Felipe. Parabéns. A palavra aí do capitão da equipe do Cruzeiro, Bruno. Felipe, seis vezes campeão da Superliga. Aí o Cachopa mostrando evolução na temporada, Carlão, belo campeonato do Cachopa. É importante, né? Ele tá participando, jogou o tempo inteiro, esteve presente nesse título. Aos poucos ele vai ganhando estrada, vai ganhando confiança. Isso faz parte, principalmente, pra um levantador, né? Que tem uma vida mais longa. Tá aí a vibração intensa da equipe do Cruzeiro, merecido, né? Não esquecer também o Rodriguinho, que jogou muito bem. Felipe entrou, faz parte. O Marcelo Mendes tem equipe pra fazer isso. E tá reconstruindo de novo, né? Depois, como o capitão Felipe falou, foram quatro peças importantes que saíram. E ele conseguiu, mais uma vez, mais um título. Vamos voltar à quadra. Lívia Laranjeira. O Marlon tava aqui atendendo também a torcida de Lages, muito assediado pelos torcedores, muito querido aqui também. Marlon, falando do jogo primeiro, né? O Nery tinha dito que a equipe tinha que ser brilhante, acertar todos os fundamentos se quisesse bater o Cruzeiro hoje. O que que não deu certo? Foi cansaço? Foi desatenção? Foi falta de experiência? Enfim, o que que explica essa derrota hoje? O Nery tem razão. Ao meu ver, no análise dos nossos jogos contra a equipe do Cruzeiro, nós sempre tivemos altos índices de erro, ambas equipes. Eles sempre forçaram muito o saque, a gente era o mesmo padrão, então o jogo se equilibrava muito pelos erros, né? Hoje eles sacaram muito bem, mudaram a estratégia, vieram com o saque flutuante, isso nos causou incômodo, tirou o nosso ataque de primeira bola, que é o que faz o time andar, né? Então no primeiro sete, nosso saque tava efetivo, a gente equilibrou o jogo, fomos bem. Vacilamos em dois, três contra-ataques e a gente perdeu a nossa vantagem no primeiro sete, depois eles vieram com o saque mais contundente. Perdemos a qualidade do nosso ataque, é o que segura o jogo. Jogo desse nível, contra grandes equipes, equipes maduras, que disputam o Mundial, se a gente não mantiver o equilíbrio no saque e no ataque, você vai jogar atrás. E final de sete você não busca, porque você vai precisar de um saque muito bom. E não é o ponto forte da nossa equipe. Então acredito que aí, um desequilíbrio no sistema ofensivo nos causou problema hoje. Como que é receber o carinho dessa molecada que hoje também gritaram seu nome durante a partida, acreditaram até o fim numa possível reação do Minas, eu vi que você tava autografando, tirando foto, como é que é? Isso, é que eu tenho uma linda história aqui em Santa Catarina, eu tenho dois projetos sociais, o Saca S que veio ontem, que é de Florianópolis, hoje veio a PAV de Concórdia, onde já teve uma grande equipe, equipe da Sadia, quem tá comentando lá? Hoje é o Carlão. Carlão sabe da equipe da Sadia, Carlão, sabe da história de Concórdia, eu treinei lá, comecei a minha base lá, então eu sou muito agradecido, muito grato ao Estado de Santa Catarina, os projetos sociais hoje são a minha vida e me alimentam, tanto é que o pessoal tá presente aqui fortalecendo a nossa equipe. Tá certo, obrigada ao Marlon, Bruno. Legal, bacana aí o recado do Marlon, Carlão. Muito bacana, né, Concórdia realmente tem uma história muito importante no voleibol, né, eu, na época, defendi o Minas, quando tive a oportunidade de jogar, já jogamos uma fase do Campeonato Brasileiro, não era Superliga ainda, era Campeonato Brasileiro, e sem dúvida nenhuma, a importância, né, a gente vê a felicidade, né, a emoção do Marlon de falar desses projetos sociais, e é muito interessante, o voleibol deu tanta coisa pra ele, deu tantas alegrias, tanta motivação, e agora ele tá retribuindo fora das quadras. E reforçando, né, primeiro título dos estrangeiros, do Le Roux, e do Sander, o Sander que ainda demorou mais que o Le Roux, né, pra ter condições de jogo, o Sander veio com uma contusão do Campeonato Mundial, não participou do estadual, o Cruzeiro foi derrotado na Supercopa, com o Le Roux em quadra, e com o Sander ainda sem condições de jogo, e agora os estrangeiros saboreando esse primeiro título com a camisa do Cruzeiro. Porque é importante também dar confiança, né, aquilo que o Felipe falou, né, o início que precisava, né, ter uma certa, um certo entrosamento, né, principalmente do levantador com os centrais, né, eu acho que a bola do Sander, não vou dizer que é uma bola mais fácil, né, porque é uma bola muito rápida na ponta, a pipe também é de uma velocidade incrível, então, tanto o Cachopa como o Sandro, né, precisavam desse entrosamento e precisavam dessa confiança, a gente viu aí no início, isso foi o início do primeiro set, onde o Sander teve uma certa dificuldade no passe, mas quem é craque de bola, consegue voltar para o jogo, consegue ter a consciência, e o americano foi perfeito na partida de hoje. Teremos agora a cerimônia de premiação. Chegando aí o time do Minas Tênis Clube, vice-campeão da Copa Brasil. Que tá de parabéns, né, apesar da derrota hoje na final para o Cruzeiro, foi batido por uma grandíssima equipe, né, o Cruzeiro, o quarto título, realmente dominando a Copa do Brasil. Felipe puxando a fila do Cruzeiro. Aí o grande momento, a festa do Cruzeiro, tetracampeão da Copa Brasil, primeiro bicampeão de maneira consecutiva. Pessoal do Minas esperando aí, o Minas Tênis Clube, vice-campeão da Copa Brasil 2019. O Minas tá sempre no caminho certo, ainda lutando, mostrando que sempre foi uma escola de renovação, um clube que trabalha com essa juventude. Não só o vôlei, né, todos os esportes. O Minas é um grande clube de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tem uma força incrível. São quatro sedes que o Minas tem em Belo Horizonte. Jogadores do Minas recebendo as medalhas de prata. E se eu não me engano, Bruno, o Minas foi um dos primeiros clubes a trazer estrangeiros pra jogar, pra vestir a sua camisa. O Minas sempre à frente, sempre buscando essa interação. Ela teve um técnico estrangeiro, o Ian Vanson, que foi tricampeão pelo Minas. Esse é uma história muito bonita dentro do esporte. Minas que na campanha venceu o Sesc Rio de Janeiro e o Taubaté. Dois timaços que foram montados pra ganhar tudo. Minas sendo parabenizado nesse momento, vai receber o troféu de vice-campeão da Copa Brasil. Capitão Marlon levantando o troféu de vice-campeão. E agora o grande momento. O Cruzeiro tetracampeão da Copa Brasil. Capitão Felipe recebendo a medalha. Mais um título pra coleção do Felipe. O Cerdinho também. São dois jogadores que escreveram essa história lindíssima de títulos do Cruzeiro. Os dois fazendo a nona temporada com essa camisa do Cruzeiro, Carlão. Difícil uma fidelidade assim, eu mesmo, o máximo que eu joguei foram quatro anos por uma equipe. aí o Leroux recebendo a medalha e agora o Sander ali ao lado do Evandro também. E o grande Marcelo Mendes conduzindo o Cruzeiro a mais um título. Tem que ter um orgulho muito grande, né? Porque tá construindo uma história fora do seu país, se solidificando aí como um dos maiores técnicos do mundo. Trabalho especial e agora como você frisou no início da transmissão, né? Voltando a dirigir, vai dirigir agora a seleção argentina. Marcelo que já havia treinado a seleção espanhola. E agora a entrega do troféu pro capitão Felipe. O pessoal do Cruzeiro vai ter que providenciar uma prateleira nova lá, hein? No bairro do Barro Preto, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A estante tá pesada, cada vez mais pesada. Parabéns ao Cruzeiro, tetracampeão da Copa Brasil, sorriso bonito do Felipe. E com essa belíssima imagem, com a festa do Cruzeiro, tetracampeão da Copa Brasil, nós vamos completando a nossa transmissão, agradecendo ao Carlão, à Lívia Laranjeira, a toda a nossa equipe de retaguarda e a você que esteve conosco, você que bombou a hashtag vôlei no Sport TV, muito obrigado. Deu Cruzeiro, mais uma vez, eu te vejo na próxima. Sport TV, somos todos campeões.